Meus amores, bom dia pra vocês, meus amores Cordei hoje Cordei hoje querendo fazer uma receita diferente com as claras de ovo que sobra Do... Da que a gente pincela as gemas, né? Dos empadão que a gente faz E então, eu tive que bater as claras em neve antes Pra não ficar aquele barulheiro enquanto a gente tá conversando aqui Então, vou fazer pudim de clara Vou aproveitar as claras Vou fazer pudim pra vender também Vou postar lá no grupo, ó Ó, botei, camerizei duas formas, ó Duas formas Esse pudim, meus amores, ele assa no forno, tá? Então, bati as claras que sobrou Bati todas as claras Que sobrou que eu tava congelando, ó Que eu tava congelando, então deu essa aqui inteira Então, eu vou ver se dá Em duas formas, quase Como as claras tava congeladas Aí botei congelar, quase que eu faço um omelete Na hora de desgelar as claras As claras começou a cozinhar, quase que viram um omelete Num micro-ondas Pra desgelar Não foi, quase que viram um omelete O Tony botou de gelar pra mim O Tony botou de gelar, eu falei, bota de gelar aí, Tony Vamos fazer assim, vamos fazer, vamos aproveitar essas claras Que já dá uma receita pra vender também Então eu bati essas claras em neve Vou botar Vou botar Eu bati também o açúcar No liquidificador pra refinar aí Porque eu só uso açúcar grossa Ah, esse açúcar que eu tenho que bater Eu tenho que bater no branco aqui Botando Umas Umas colherzinhas de açúcar Sem parar de bater Eu vou botar aqui umas seis colheres de açúcar Você bota a gosto Eu vou botar Tá batendo ali Só que aqui tá tudo Se eu botar ali não bota sem limpe direito Conforme vai bater nessa claras Eu vou botar ali Tô aqui conversando com vocês Tem algum branco aí de uma pedi limpada Chegou aqui agora Chegou algum branco Entrou em contato com a gente Não sei Não sei se é um branco Mas entrou um branco ali Ó Eu botei, meus amores Sete colheres de açúcar Aqui nessa clara aqui Continua batendo aqui, tá? Já tô aproveitando essas claras Né nada, né nada O bom daqui, meus amores Onde a gente tá morando Qualquer receita Que você quiser fazer Você não quiser comer tudo Porque fica difícil A gente que faz receita Pegar e comer A receita e a água toda Tá vendo porque eu não gosto de gravar Batendo ali Porque não sei no outro Nós temos mais uma mancada Aqui no condomínio Mas amor Eu e Tonho Nós dois Ai 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 Meu Deus Que perigo Tem que abaixar isso aqui Quase que cai bacia Que cai bacia Com clara e tudo Não sei Gostoso Meus amores Quase que a gente dá outra mancada Aqui no condomínio, tá? A gente ia dar outra mancada Aqui A tesoura Eu e o Tonho Pode deixar Já tem brilho O Tonho E eu Nós estamos andando de bicicleta Vocês viram nós andar aí Andamos de bicicleta aqui dentro, né? E fomos na rua de bicicleta Só que agora nós estamos sabendo Que é só os donos Do que é dono, né? Quem paga aluguel Não tem direito a bicicleta Não, só Só os donos têm direito Aí Quem é morador assim Igual nós de aluguel Tem que pedir autorização no dono Pra gente andar de bicicleta Eu andei mais pra vocês verem Mas Ontem É, ontem nós demos a volta Mas não gostei de andar de bicicleta Porque eu tenho medo dos carros na rua Eu tenho medo de Carro pegar a gente Estou morro de medo Eu acho que não combina estrada Com carro e bicicleta junto Aqui tem até ciclovia Mas é em lugar Em outro lugar Como nós fomos ontem Passear Passear um bocadinho de tarde de bicicleta Aí nós fomos Nem sabia se eu não podia Nós trepamos na bicicleta Hã? Nós trepamos na bicicleta O que que vem tornando? Pelo forno Não, não sei não Porque tem a água Eu botei a água esquentar Do goi-maria do pudim, tá? Então eu tô fazendo um negocinho aqui, gente Tô fazendo um pudimzinho de clara aqui Eu não vou passar a receita pra vocês, não Se der certo, depois eu dou a receita, tá? Se der certo, depois eu dou a receita pra vocês Tô falando com vocês o que eu tô fazendo Que é bom passar a receita mais certa Depois, meus amor Que a gente bota o açúcar Continua batendo Em neve A gente vem devagar E bota uma lata de leite moça E vai pegando e vai mexendo assim Eu vou ver se vai dar certo Ó Agora eu boto na forma já Que já tá com caramelo Na verdade Eu ainda não estou passando essa receita pra vocês Porque eu quero ver se vai dar certo, tá? Dando certo Tomara que dê Dando certo Aí eu vou fazer Aí eu vou a receita Então, ele já determinou Então é assim Então é determinamento A fé dele E tem uma fé, gente E isso rendeu muito Ainda bem que eu camelizei duas Pô, matou E o furo vai ficar Isso aí é gostoso, cara O furo vai dar mais de um pudim, parece Sabe o que meu pai fazia, amor? Meu pai bati isso aí no A cara e a gente assim Com assuntos e comida Tô escrevendo aí Eu não como nada cru, não Nem ovo Não gosto de ovo cru Não gosto de carne Uma passada Não gosto não Ó, eu vou deixar tapar até o furo Porque ficou tão Ficou tão Rendeu tantas Claro Que eu tô enchendo Mais foco Eu queria abaixar aqui Pra vocês verem um pouquinho Ó Ó Eu acho que isso aqui abaixa um bocadinho Então eu por isso que eu botei a mais Isso aí no mendoro vai dar até mais de um pudim Se der mais de um pudim Vai ser ótimo pra gente Vamos arrumar outra forma Olha aqui, gente Como é que rendeu Mas eu acho que pode abaixar Vou botar assim que depois eu vou querer virar Pronto Já vou botar no banho-maria No pão Que o banho-maria A gente tá rendeu Tô indo Da escada ali De empada Gente Vou deixar Sabe que depois É Nós já começamos a vender Corrinho de coco Agora de manhã Eu acho que eu vou fazer Mais um caramelinho Mais um caramelinho Vou botar mais esse Pudimzinho pequeno Que sobrou Então vou aproveitar o forno Porque depois Que ficar pronto Esse pudim Ele tem que ficar lá no forno Esfriando Tem que deixar até o forno Esfriar com ele lá dentro Pra ficar bom Então vou achar mais uma forma Mais alguma coisa Pra mim Camerizar Pera aí O que é que eu podia botar Pra camerizar Nessa forma Não bota em outra coisa pequena Gente Não tem problema não Se eu não tiver Eu espero Que ela ali Fica pronta E bota É Quase que dá um omelete Que cozinhou Cozinhou? Cozinhou Aqui Ficou um tanto bom Olha isso Ficou doce Ih Ficou doce Tá Ficou doce Ficou doce Ficou bom Agora nós vamos esperar Depois Só logo mais Que vocês vão ver Se esse pudim Vai dar certo ou não Porque eu não dei receita ainda Fiz pra testar Batia Fala dez clareneve Mas como eu já tinha Gente Como eu já tinha Enchido esse pote Aqui de margarina Mas esse aqui de clare Congelado Foi de gelar Então eu esperei Eu esperei juntar Então eu não sei a quantidade Que tem ali Tá Mas ela tem a receita certinha Essa receita do pudim de clara Você bate bem dura Clara e leve Né Dez clara Depois você pega Bota umas cinco Colé De açúcar Fininho E vai Por último Bota o leite moça Por cima E vai envolvendo devagarinho Vai envolvendo devagarinho Depois carameliza Forno E bota pra assar No forno Deixa assar E depois Não tira assim Com ele quente não Deixa o forno esfriar ali Pra ver como que fica Só que não tinha medida Eu fiz assim Eu fiz assim mesmo Ainda dá mais um pudimzinho aqui Que eu já vou ver forma Pra fazer esse pudim Não vou dar mole não Então é isso meus amor Que eu tô fazendo Na parte da manhã Já levantei Já fiz algumas empadas Vou fazer mais Vou fazer mais Porque eu tô E hoje é dia do Tô E sair Pra comprar material Porque final de semana A gente A gente Vende daqui Vende de lá Aí a gente ficou Sem material nenhum Entendeu? Tá bom o material Porque nós vendemos bem Graças a Deus Vendemos bem final de semana Aí Daí a pouco Daí a pouco A gente tem coisa pra resolver Pra fazer pra cá Mas daí a pouco A gente tem que sair Pra fazer compra Porque muitas coisas Do estoque Da empada Já acabou Acabou Margarina Acabou Trigo Só tem um pouco De recheio de frango Que dá pra mim Fazer uma empada De frango Tanto que hoje Nós vamos vender Só empada de frango Porque Na parte da manhã Só empada de frango Já na parte da tarde A gente já bota Carne seca Já bota bacalhau Porque já tem gente Aí querendo Que vai querer Pra parte da tarde Então nós vamos ter Outro sabor Só que hoje Segunda-feira Na parte da manhã Só vai ter de frango E nós nessa correria Aí Na nossa correria Graças a Deus Que a gente tá correndo Tá fazendo Tá vendendo Ainda bem Até forminho Tô A gente vai ter que comprar Achamos um ótimo mercado Que a gente achou O que? Calabresa 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 Barato Um monte de coisa Barato Achamos um mercado Aí Tem uma coisa Uma, duas, três Coisas Que é um pouquinho Mais cara do que o outro Mas o resto É tudo muito mais em conta Então nós estamos procurando Um mercado certo Pra gente Comprar Pra não ficar De del em del Então a gente vai Isso aqui agora Eu vou botar na geladeira Que eu tenho medo Isso aqui murchar Vou botar na geladeira Bom, se eu tivesse Uma travessinha Eu vou procurar Uma travessinha Um negócio Pra mim botar Pra mim botar assar Quando tiver pronto O Tony já lança isso ali Já pra vender Lá no grupo do condomínio Já vende uns dois Três pudim Pode vender Mais barato Porque é um pudim Né As claras Mesmo assim Nós vamos fazer direitinho Pra não perder também Porque é clara É leite moça Que vai Então gasta Né Então na parte da manhã É isso Meus amores Que nós estamos fazendo Vou Agora fazer Preparar as coisas do salgado Não muito Não muito Porque o Tony tem que comprar O material Inclusive Tony Não tem forminha não Não tem forminha não Aí eu falei com o Tony E outra coisa Ontem foi feriado Aí a gente Ontem foi domingo Ontem foi domingo Amanhã é feriado Que feriado? Feriado? Amanhã é feriado Amanhã é o que? Não sei Ué, já passou a página Já falaram que amanhã é feriado De tanto feriado Por isso que tá chegando o vizinho Tá chegando o morador O Tony tá falando que amanhã é feriado Que amanhã é tirar dente Não, tirar dente foi dia 21 Hoje é 22 22? Acabou com o certo Tá besteira Que o Tony fez ali O Tony pegou Botou o peixe pra fritar Sem passar no trigo Eu falei O Tony tem que passar O no trigo No cubar Pra você fazer esses peixes Pequeno frito Meteu no óleo ali O peixe tá agarrando ali Pra desagarrar com o óleo quente Fez uma ó Relê chaiada com o peixe Então O peixe fica muito encharcado De gordura Deixa eu mostrar pra vocês Como que ficou o pudim O pudim Ele fica bem moreninho Assim mesmo em cima Meus amor Bem moreninho Tá? Ele fica bem moreninho Assim mesmo Depois eu vou virar Ele já esfriou Porque você tem que deixar Ele esfriar lá no forno Ele já esfriou, né? Então o que eu vou fazer Eu vou botar a gelar Ó Ó Ele morena assim mesmo Senão ele não assa Eu dois desse Vou botar a gelar Pra depois virar Já botei arroz de um minuto no fogo Nesse pequeno Eu tava conversando com vocês Daí Que eu dei um tempo aqui Agora eu vou mandar os beijos Pra Silvana Ibirité de Minas Gerais Pra Isabela de Guariba Ou Guaribá Guariba Guariba que tá Daniele fez aniversário dia 17 nesse mês E pra Ibaiti, Paraná Pra Judi, Matheus e Aguinaldo Que é o esposo da 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 Judi Judi ou Judi E um beijão Pra Cláudia Vá Lavarine Cláudia Lavarine Nossos amor Beijo pra você, minha flor Um beijo, gente Bom dia pra vocês Logo tem mais Deixa eu consertar Essa reenchaiada do peixe aqui Depois eu vou virar o pudim Vou ver direitinho O que que deu nesse pudim Se ele deu certo Vou passar a receita pra vocês Tá bom? Com certeza que já deu Tá muito bonito Doido pra gelar Ele virar logo Se deu certo Tô postando Meus amor Não posso me esquecer Não posso me esquecer De falar uma coisa Que eu já ia falar Eu já ia falar Eu quero falar com você Meus amor Que virou, mexeu Eu vou tá falando aqui Vou tá falando de um canal, gente Pra vocês entrar Pra vocês se inscrever Pra vocês assistir um vídeo Dessas pessoas Pessoas que Que só tem Acrescentar na nossa vida Na vida da família Do nosso povo Do nosso Do nosso país inteiro Pessoas que tem Palavras boas Coisa pra ensinar Coisa boa E hoje eu tô falando aqui Do Leandro Dias Meus amor Eu peço a vocês Que não são inscritos ainda No canal dele Ele fez um vídeo aí Ele fez um vídeo aí Ele é um amigo Amigo meu Desde o começo do canal Uma pessoa que tá sempre apoiando Tá sempre me dando boas palavras Sempre me ajudando ali Então eu peço a vocês Meus amor Que não são inscritos ainda No canal do Leandro Dias Vai lá conhecer Meus amor O canal dele Se inscreve Vai conhecer a pessoa Que ele é Procura assistir os vídeos dele Pra vocês ver Como vocês vão amar Meus amor Vai lá É um amigão Eu tô falando de uma pessoa Que eu conheço É próxima de mim Tá sempre lidando comigo Desde o começo do canal Tá? E eu peço a vocês Que vai lá No canal dele Se inscreve Procura conhecer ele Meus amor E vira a merda Nós vamos botando aqui No link da descrição O vídeo dele Pra vocês irem lá Conhecer ele Tá bom? Meus amor Um beijo Eu agradeço Tá?